Entrevistas com secretários municipais, hoje nós vamos falar com a Alianja Fernandes, secretária da Mulher. A repórter Soraya Barros é quem vai conduzir essa entrevista, só confirma a hora pra mim aí por gentileza. Sete horas e trinta e oito minutos. Solange está contigo, bom dia. Bom dia, Diogo, bom dia a todos. Dando sequência à série então de entrevistas com os secretários, apresentando então balanço da gestão e também os principais desafios para os próximos quatro anos. Hoje a gente conversa com a Alianja Fernandes, que é secretária das políticas para as mulheres. Alianja, 2020 foi um ano difícil para as mulheres em relação à pandemia. As mulheres tiveram várias questões aí, como por exemplo as crianças que precisaram ficar em casa, não puderam frequentar a escola, enquanto as mães precisaram trabalhar. E também a questão das mulheres ficarem vulneráveis às agressões às vezes de maridos que são violentos. Como que a secretaria trabalhou essa questão? Boa dia a todos. Sim, é fato que esse ano foi muito atípico em virtude da pandemia, mas logo que eu assumi a secretaria no começo do ano, o prefeito Marcelo Bellinati determinou que a secretaria como serviço essencial, principalmente na questão do enfrentamento à violência, não parasse. Nenhum momento que continuasse a atender as mulheres da melhor maneira possível, até para que elas soubessem que o serviço estava aberto, estava funcionando e que elas poderiam nos procurar. Nós ampliamos, então, todas as nossas atividades para os espaços online, as mídias sociais que nós temos da secretaria e da prefeitura, para que a informação chegasse à mulher. Não paramos, como eu disse, em momento algum de atender no centro de referência de atendimento à mulher, porque, evidentemente, a mulher em casa, junto com o agressor, torna-se muito mais vulnerável a sofrer uma nova violência ou continuar sofrendo violências. Então, nós fizemos todo esse trabalho de conscientização e sensibilização pelas mídias sociais, principalmente, para que ela tivesse a certeza de que teria atendimento e tem atendimento quando precisar. O botão do pânico já é uma realidade aqui na cidade. Qual que é a avaliação que vocês fazem da implementação dessa política? Sim, nós conseguimos, neste ano, efetivamente implantar o botão do pânico. Eles já estão sendo disponibilizados a critério do Tribunal de Justiça para as mulheres que necessitam de medidas protetivas de urgência, incluindo o botão do pânico, mas sempre a critério do Tribunal de Justiça. Outro trabalho que vocês estão desenvolvendo em relação ao enfrentamento da violência contra a mulher é o mapa da violência. Qual que é o objetivo desse mapa e como que está o andamento desse trabalho? Nós estamos ainda em fase de implantação do mapa da violência e coleta dos dados. Para a gente que trabalha com políticas públicas, é muito importante nós sabermos quais são as dificuldades das pessoas, quais são os problemas que elas enfrentam, principalmente na questão da violência contra a mulher. Então, esse mapa vai nos subsidiar para as próximas políticas públicas dos próximos quatro anos para sabermos exatamente em qual região a mulher sofre mais violência, quais são as formas de violência que mais são praticadas em determinado local de cidade, para que a gente consiga direcionar melhor as políticas públicas e também praticar melhor a transversalidade. Ou seja, se a mulher na região sul sofre mais violência em determinada forma de violência, nós vamos levar para os demais equipamentos públicos também essa sensibilização, não conscientização para que quando ela chegue, por exemplo, numa UBS, as pessoas consigam reconhecer que ela sofre violência, ela consiga também falar dessa violência, pedir ajuda e ser encaminhada para o serviço correto. O mapa da violência vai ser muito importante para nos subsidiar, para que a gente faça cada vez mais melhores e mais eficazes políticas públicas. E com relação à questão de geração de renda, como que está o trabalho nesse sentido? Infelizmente, esse ano nós tivemos que parar os trabalhos presenciais em virtude da pandemia, mas nós queremos retomá-los quando for possível. Não paramos totalmente os serviços, porque, como disse, nós continuamos nas mídias sociais. A Feira Arte Mulher continuou, está no calçadão realizando a feira, para que a mulher consiga ter uma geração de renda extra. Nós queremos ampliar para os próximos quatro anos o leque de cursos oferecidos pela Secretaria da Mulher, passando, inclusive, a oferecer cursos técnicos. Nós iremos, em busca disso, oferecer cursos técnicos às mulheres. Tá certo, Ilianje. Muito obrigada pela sua participação aqui no Primeira Hora. Então é isso, Diogo. O balanço dos trabalhos da Secretaria da Mulher é incluindo o enfrentamento à violência, uma questão muito importante, principalmente nesse período de pandemia.